Aqui ó, vem cá, eu te mostro onde dá. Na caixa, né? Aê. Aqui em cima. Você me dá ou eu te dou? Não. É... Nenhum. Eu... Ah, eu conheço isso aqui, eu conheço. Tá, eu te dou. Tô com você, Rafa. Não, não, vai pra frente. Aqui, aqui. Aqui, ó, aqui. Aqui, tá. É. Eu fico de pé? Eu vou pular na sua cabeça, desciando. Ai, eu tô com a cabeça, eu tô com a cabeça. Rushou meio, tá? Rushou meio. Corredor! Ai, corredor! Rushou meio, escada, rushou escada. Escada. Deixa eu abrir. Puxou a escada.